Senhoras, nós teremos então agora uma participação muito especial, nós teremos conosco agora o Peter Salles-Geib da Tesvolt. Sou o Peter Salles-Geib, representando hoje a Tesvolt, a empresa alemã de armazenamento de energia em baterias e também a Associação Brasileira de Geração Distribuída como diretora da pasta de armazenamento. Então, muito obrigado por prestigiar aqui nesta manhã, nesta palestra. É um pouquinho da Tesvolt, o nome vem com uma homenagem a duas personalidades históricas, Nikola Tesla e Alessandro Volta, inventor da bateria. A empresa hoje é líder de mercado, em particular na União Europeia, tendo na Alemanha, em particular, 35% de market share no segmento comercial e industrial, o que inclui também o setor agrícola. Temos aí cerca de 3 mil projetos implementados a nível mundial, em todos os continentes, inclusive ilhas e atóis. Estamos em processo de expansão, neste momento, para as Américas, tendo o mercado brasileiro como uma de nossas prioridades. Já temos aí alguns projetos implementados que vamos compartilhar com vocês a seguir. A visão que nós temos é de estar levando praticamente energia renovável e acessível a todos os cantos do mundo, especialmente para quem mais precisa. Muito mais do que simplesmente vender baterias, é levar a inovação transformadora que empodere comunidades e negócios onde nós trabalhamos junto com os nossos parceiros. A TESVOLT faz cerca de dois anos e meio implementou a primeira Gigafactory semi-automatizada com produção Net Zero na União Europeia, inclusive com um apoio financeiro da União Europeia para implementar esse projeto. A nossa fábrica está localizada em Luterstad-Wittenberg, que é conhecida como o seio da reforma da igreja, do protestantismo com Martinho Lutero. Nosso portfólio de soluções é bastante versátil, desde aplicações de 48 volts para, por exemplo, uma residência, até aplicações outdoor em container para serviço de rede pública. Temos soluções que são formadoras de rede, ou seja, podem trabalhar off-grid, on-grid, atuando como backup e otimizando fontes intermitentes para, por exemplo, cobrir o horário de ponta quando as tarifas são mais caras. Um exemplo disso, nós temos um projeto de gestão de pico de demanda implementado no Brasil. É o primeiro showroom industrial alimentado pela rede pública durante a hora ponta para cobrir demanda de ponta, seja por equipamento ou durante o horário ponta em si. A ideia é carregar a bateria quando o custo da tarifa é mais barato e, então, utilizar o armazenamento ou para evitar multas, para evitar o consumo, além daquilo que já foi pré-contratado junto à distribuidora e na hora ponta. Aqui nós temos o projeto, um sistema TPS Flex, de 268 kWh, com 120 de potência. Originalmente, o projeto havia sido desenhado para ter a geração fotovoltaica, porém, em virtude da pandemia, a Brasal colocou uma pausa na implementação do solar e começou com essa primeira fase. Então, inclusive, quero aproveitar para convidá-los para visitar essa instalação que está na Brasal Refrigerantes, em Brasília. Aqui é a operação do sistema. Quando a demanda supera os 570 kW, devido ao acionamento do maquinário, vocês podem ver que a bateria acompanha esses picos e, quando é desligado o equipamento, ela volta a carregar e, novamente, quando é acionado o equipamento e a demanda é excedida nos 570 kW, ela acompanha este pico. E, na hora ponta, vocês percebem que ela não carrega na hora ponta porque é mais caro. Porém, tem um momento que ela acompanha o pico. Ok? Aqui, mais uma imagem da instalação, um container de 20 pés. Aqui temos os racks com os módulos de bateria de 4.8 kWh a cada um desses módulos. e dois inversores SMA, Sunny Tri-Power Storage, 60, que podem operar de 60 a 75 kW cada um, neste caso, operando em conjunto com potência de 120. Aqui a entrada do showroom. Uma outra referência que gostaria de compartilhar é voltada à produção de energia, em particular, biogás no agronegócio na Alemanha, que vive aí uma crise energética em virtude da guerra da Ucrânia. Então, é uma solução que está, vamos dizer assim, dando maior resiliência para o país neste momento tão desafiador. Uma fazenda localizada em Henning, que, originalmente, estava focado na parte de engorda de animais e venda de gado. E, à medida com que o tempo foi passando, o cliente passou a produzir biogás como sua principal atividade, inserindo o fotovoltaico, porém, não sendo o suficiente para atender à demanda energética, que é bastante considerável para poder gerar o biogás e produzir cerca de 600 metros cúbicos por hora. E, ao longo de todo o ano, um consumo energético que pode variar de 500 a 600 mil kWh, o cliente entendeu que o armazenamento de energia era e é a melhor opção para poder otimizar o processo produtivo do biogás e torná-lo, vamos dizer, autônomo, quase 95% de autonomia. Aqui nós temos, então, a instalação fotovoltaica, o sistema de armazenamento e, então, o biogás, ele é gerado e injetado na rede pública para atender a comunidade da região de Reddy. O retorno de investimento, originalmente, de 5 a 6 anos, porém, com um aumento bastante significativo das tarifas de energia na Alemanha, esse payback aí deve ter reduzido por quase a metade. E, tratando-se do mercado brasileiro, que tem um enorme potencial para a geração de biogás, com uma fonte renovável somada à fotovoltaica, eu acredito que esse case, ele pode ser replicado em várias regiões, pelo Brasil afora, para viabilizar a independência energética de comunidades remotas e, em particular, grandes produtores vores. Vamos a um outro projeto referente à otimização de micro-redes híbridas com gerador a diesel. Aqui temos um comparativo do custo operacional de um gerador, tanto custos fixos quanto os variáveis, versus um sistema de armazenamento de bateria. Apenas se levarmos em consideração a questão da eficiência, a solução de armazenamento é mais ou menos 90% eficiente versus um gerador a diesel que sequer chega a 50%. Temos o primeiro projeto, uma micro-rede híbrida alimentada por solar, armazenamento de energia, otimizando um gerador a diesel, voltado à irrigação de grande escala. Projeto esse, implementado na fazenda Mandengo, em Quirinópolis, Goiás. e eu vou pedir aos nossos organizadores que, por gentileza, se puderem compartilhar o vídeo conosco para que possamos acompanhar os detalhes do case. 30 quilômetros de estrada de terra. Trajeto que demorou em torno de uma hora para chegar na fazenda Mandengo, localizada na cidade de Quirinópolis, cerca de 300 quilômetros de Goiânia. Percurso este que expressa a dificuldade de levar uma rede trifásica com capacidade para alimentar o sistema de irrigação da fazenda. Foram dois anos tentando levar a eletricidade sem sucesso, sendo que a subestação mais próxima fica a 45 quilômetros de distância. Em meio a este cenário, o produtor rural André Gouveia decidiu então apostar em um projeto inovador a um nível mundial. Ele instalou um sistema híbrido, o primeiro no Brasil, voltado à irrigação para agricultura que integra diesel, energia solar e baterias. O sistema funciona da seguinte forma. Primeiro é feito o bombeamento da água do rio, que passa por estes tubos aqui até chegar nos pivôs para irrigação. Para isso acontecer, uma micro-rede formada por gerador diesel, solar fotovoltaico e armazenamento em baterias de lítio faz o papel da rede elétrica e alimenta as bombas, que são acionadas apenas por um clique. Através do celular, é possível monitorar e comandar todo o sistema de irrigação. No total, a fazenda conta com seis pivôs, abastecidos por meio de um gerador de 750 KVA da Caterpillar, uma usina fotovoltaica de 773 kW pico, com módulos da JA Solar e inversores da SMA, além de um banco de baterias da Tesvolt de 300 kWh de autonomia. Inclusive, as baterias que estão com os preços em queda potencializam os ganhos da micro-rede. Isso porque, em alguns momentos, a carga vai demandar menos potência do que o solar vai gerar, ou seja, o solar geraria mais potência do que a carga necessitaria. Num projeto on-grid, por exemplo, esse excesso é injetado na rede e devolvido como crédito. Como não tem rede, não é possível fazer isso. A energia seria perdida, no caso. Então, as baterias possibilitam que essa eletricidade, que seria perdida, seja armazenada e utilizada posteriormente para modular a carga com a geração. Portanto, com esta solução, o produtor está gerando a própria energia para produzir três safras com foco em soja e milho e ainda consegue ter uma safra a mais de feijão por conta da irrigação. Além disso, com a solar e baterias, ele está tendo uma economia de 85% no consumo de diesel e um payback de cerca de 22 meses, levando em conta também os ganhos de produtividade das culturas plantadas e custo logístico do diesel. Hoje, se fosse para mim estar com o gerador sozinho, eu estou gastando 150 litros por hora. Eu estou gastando na fase de 22, 23 litros por hora para tocar hoje mais ou menos. Nós estamos tocando um projeto de 510 hectares. A gente sabe que as tecnologias fotovoltaicas já existem, então é possível ter um gerador diesel, a energia solar e os inversores de bateria, mas o controle dessa micro rede é uma das partes mais delicadas. Então você precisa ter um computador confiável, um hardware confiável e um software confiável que a SMA já vem desenvolvendo há alguns anos, esse software, que seja de altíssima resolução e confiabilidade para ter toda a proteção do sistema e que o sistema funciona da maneira como esperava. Dessa forma, a integração entre estas duas fontes de energia pode alavancar ainda mais o agronegócio brasileiro e assim ajudar no processo de descarbonização do país. Nós entendemos que o caminho ele é irreversível na questão da descarbonização de suma importância ainda mais com o custo do diesel disparando, custo de operação dos geradores em termos gerais. Então a geração distribuída, seja ela solar, seja ela eólica, a biogás, ela é crucial para uma questão de segurança energética do país. E o armazenamento de energia vem como uma luva para ajudar a modernizar o sistema energético brasileiro e quando se trata da utilização da água ela deve ser primordialmente utilizada para a produção de alimento e da forma mais eficiente possível para que esse alimento chegue na mesa do brasileiro a um preço acessível. O custo do alimento nos supermercados disparando. Então é muito importante ajudar o produtor rural a ser mais eficiente, utilizar a água de uma forma otimizada e gerar energia local. Especialmente se a rede elétrica não chegar até ele ou ele estiver no fim e a energia estiver de baixa qualidade, a geração local com o armazenamento é solução para aqueles que estão hoje nesse segmento de irrigação no Brasil. E é isso, mais uma vez muito obrigado, espero que o conteúdo tenha sido proveitoso a todos.